Mais de 20 pessoas morreram afogadas no Tocantins no primeiro semestre deste ano. O número tende a aumentar durante a temporada de praias, por causa do intenso fluxo de banhistas. Por causa disso, o Corpo de Bombeiros alerta quanto ao risco ao uso de bebida alcoólica e a presença de crianças na água. De janeiro a junho deste ano, 22 pessoas morreram afogadas em rios e lagos do Tocantins. Segundo dados dos bombeiros, 5% das vítimas eram crianças acima de 12 anos. Por isso, é importante redobrar a atenção quando elas entrarem na água. Apesar da quantidade de mortes neste ano, os dados apontam que em 2022 o número foi ainda mais alto. Entre janeiro a junho do ano passado, 38 pessoas morreram afogadas no Tocantins. Durante todo o ano, foram 68 mortes por afogamento. Do total de vítimas, 15% eram crianças. Em caso de acidente na água, a recomendação é manter a calma e flutuar.